Número 11 Que material de limpeza não pode faltar? Cloro Que bolo meu marido odeia Qual? Que boa Cloro A candida né O desinfetante 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 ou álcool né Eu acho que é um material de limpeza importante Número 12 Você escolhe os produtos de limpeza pelo preço, pela marca ou pelo desempenho? Pelo desempenho Então vai depender Muitas vezes eu vou pela marca Porque o desempenho daquela marca foi melhor pra mim E se for um produto por exemplo Pra lavar os pratos Como eu uso o sabonete pra máquina de lavar São poucas coisas que eu lavo a mão Então eu pego pelo preço mais baixo Tá valendo porque são poucas as louças que eu lavo a mão Então depende do produto Mas normalmente eu testo Tipo eu testava né Porque agora eu já sei aquelas que eu gosto mais Então eu testava várias marcas Aí teve uma que eu me... Pô essa funciona bem Aí eu vou pela marca Porque o desempenho foi melhor De repente eu quero mudar só pra... Ah veio uma nova Ah aquela ali Vou tentar Aí eu vejo que não funcionou Eu volto pra aquela e fico fiel à marca Mas não é que é a marca Porque naquela marca desempenhou melhor o papel É verdade Então cada um se adapta com uma né Com um tipo É... Me perdi Aqui 12 e 13 É... Quando você fica doente ou indisposta O que acontece? Acabou Fica sujo Acabou Acabou Criança sem tomar banho, sem cortar unha É... Não pode Mãe e dona de casa não pode ficar doente É... Não dá Ou pai e dona de casa não pode ficar doente 14 Você ensina seus filhos os af... Os afazeres de casa Isso É... O Matheus já tira a própria louça da mesa A Ana Luísa quando eu tomo meu café Ela que quer tirar meu café Ela pede pra eu posso né Então é ela que tira a tacinha Com a... O pratinho da taça leva até a pia Mas não é que eu to ali ensinando O que eu ensino é Se ele pode... Pra ele não sujar a privada quando faz xixi Dar a descarga, lavar a mão É mais esse tipo de coisa Mas com a casa mesmo São poucas coisas ainda É... Seis anos É... 15 O que você faz nas horas de descanso? Depende Fica no Youtube Facebook Leia um livro Hora de descanso É... Eu acho que lendo... Lendo coisas sobre viagem que eu gosto Uhum... Ou assistindo o vídeo que a Dani falou Ou falando com a minha mãe Conversando É isso Vai dependendo de mim Vai dependendo de mim Brincando com as crianças Saindo É... Alguma coisa assim 16 Você consegue se dividir com o equilíbrio entre os filhos, a casa e o marido? Sim... Entre isso sim O que eu não consigo É um tempo pra mim mesma Tá faltando encaixar aí com você mesma Então é isso que esse último ano eu senti falta De dedicar um tempo assim pra Daphne Não pra esposa Daphne Ou pra... Daphne mãe Daphne pessoa Não mulher mas pessoa É... Com o marido sim Nós temos nossos momentos Com as crianças como mãe também Como dona de casa também Mas... A Daphne que quer... Sei lá... Ah... Pensar nela mesmo Não... Não encontrei esse último ano É... Eu consigo Eu que... É só dois né Então meu marido trabalha bastante Então eu tenho bastante tempo pra mim Pra você Uhum... 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 Dezessete Que comida sua família mais gosta quando você faz? Gente... Desculpa Agora eu esqueci o que o Estefan mais gosta Ela faz cada prato Que eu acho que não deve ter um especial Uhum... Na verdade ele não... Como a gente comentou na hora do almoço Ele não é muito chegado em comida Mas tem coisas assim que ele gosta que eu faço Mas não lembro agora Não lembro É... Eu quando... Quando faço doce Normalmente é o que eles mais gostam Então... Seja um bolo Seja a receita do tiramisu Ah... Eu fiz a receita dela e ele adorou Ele falou que ia fazer sempre Ah... Que legal Eu fiz ele Comeu tudo Que bom Então... Quando eu faço receita de doce As crianças... O Lorenzo mesmo Sempre elogiam Sempre pedem... No outro dia querem mais Então eu diria que doce Porque o resto que eu faço É trivial, né gente Arroz, feijão, pasta, né A massa Um espaguetizinho colorido Coisas assim Não faço nenhum prato assim Elaborado Mais do que um estrogonofe Entendeu? Então não tem assim Um nada Ah... é o que Acho que tudo que eu faço Eles aprendem sempre que estão acostumados Já... Mas os doces eles sempre pedem mais Então acho que... É... eu acho que no caso Tiramisu ele vai pedir mais Ele gostou bastante Ah... é... Dezoito Você faz coisas bem feitas Ou de qualquer jeito tá bom? Não, faço bem feita É... depende Se é aquela limpeza do dia a dia Faço ou faço Não tô ali a ver cada detalhe Mas quando é a limpeza grossa Aí eu sou muito exigente comigo mesma Tem que tá tudo direitinho Mas é a limpeza do dia a dia limpo e tal E tá tudo brilhando e higiênico Mas não tomo Então não sou muito detalhista Como era não É... detalhista eu não sou Mas eu faço bem feitinho Apesar da preguiça Mas eu tenho que fazer É... é bem feito Se não eu não faço Se é pra fazer mal feito eu não faço Vamos lá para 19 Você acha que os homens preferem mulheres prendadas? Os homens... Não... acho que... Depende Meu marido se eu não fizer nada Tá bom pra ele É... eu acho que... Eu acho que... Se eu não quero, não quer É... eu acredito que um homem se tem ao lado Uma mulher que faça e tal É claro que ele vai valorizar, né? Quer dizer, claro Depende do homem, né? Mas vai valorizar Agora... Que isso seja essencial pra valorizar uma mulher Eu acho que é muito machismo É... eu também acho Eu acho que... Eu acho que não é assim não Eu acho que você tem que manter o... A casa organizada e tudo O homem tem que valorizar isso, né? E ele também ajudar, né? Cuidar, né? Ajudar... Por exemplo, meu marido não faz nada em casa Mas ele ajuda não bagunçando Já é fazer alguma coisa Isso, isso Eu acho Ele trabalha muito, então fica em casa Mas eu não tenho que ficar arrumando a bagunça dele Ele não faz bagunça nenhuma, assim E... Mas isso não é importante, assim Não... Claro, você não pode viver na nojeira, na porquice, né? Nem você mesmo acho que aguenta É... A própria pessoa Que daí isso já é uma coisa nojenta Mas... Não acho que é o essencial Não é essencial Não Número vinte E a última Dê uma dica para as suas seguidoras Sejam felizes Uma dica Uma dica... Sempre bem arrumadinha Tô pensando numa dica de dona de casa, assim De serviço Ah, de serviço É... Uma vez eu dei uma dica no canal da Dani Donas de Casa Anônimas E vou deixar aqui, então Se você que agora teve festa, né? Cai um pouco da cera da vela na toalha Uhum Pra retirar aquela cera que cai da toalha Basta que você com o ferro morno E um papel toalha Sabe aquele papel de cozinha Você coloca, então a toalha tá manchada aqui Coloca essa folha de papel E depois você passa o ferro morno em cima Passa, passa, né? Ele... Esse papel toalha, ele vai absorver a cera E vai deixar a tua toalha limpinha Limpinha, sim Depois você coloca pra lavar na máquina de lavar Mas a mancha... Pra tirar gordura, né? É, não A cera A cera da vela Entendeu? Aí depois você manda pra máquina de lavar Porque vai tá suja ainda Eu vou dar uma, então De quando você tem gordura na sua roupa Que respinga essas coisas Antes de lavar, passa o sabonete seco Ou sabão seco E depois você joga na máquina e sai tudinho Nossa, eu tenho várias dicas Eu acho que eu vou fazer até... Vamos fazer um vídeo de dicas? Pode ser Quer dizer, não tem tanto assim não Eu tenho uma dica aí pra gordura também Assim, sujou e você não tem aonde ir Joga um pouquinho de talco Isso aí também dizem que absorve a gordura Antes de lavar o tecido Tinha da panela... Tem também da panela pra tirar a gordura com sabonete Bom, enfim, gente Muita coisa, né? Se vocês quiserem a gente fez até vídeo de dicas É Então a Daphne faz Eu faço Então eu faço É E é isso, gente Acabou Acabaram as perguntas O que que tá escrito no final aqui? Não se esqueça Oh, meu Deus Um acessório para gravar A tag Um acessório doméstico? Meu Deus O que que tinha que fazer com esse acessório? Mostrar Não se esqueça Deu usar um acessório doméstico para gravar a tag Encontrei um aqui, sério É, o preferido dela É E esse aqui é o preferido da Daphne Gente, esse aqui eu comprei Bem vários E ele é cheiroso Agora esse não tá cheiroso que eu já usei, né? Aham É pra tirar pó, né? E ele é super bom Mas eu tenho um outro que é pra limpar vidro Se vocês quiserem eu faço uma tag mostrando Porque, nossa senhora, aquele é bom Ah, que bom Olha aí Pra limpar vidro Você passa e é um aspirador assim E esse aqui o que que eu posso falar desse? É que ele é a vapor Pode levar embora Não dá Não, obrigada Não, obrigada Presente de grego, né? A visita vem e ainda leva esse, ó Trabalhando Tem a lava Tem um monte de roupa pra passar Então é isso, gente Gente, eu adorei participar aqui do quadro da Dani E vocês que estão no meu canal e ainda não conhecem a Daniele Que vocês estão esperando Vai lá no qualquer canto A Dani, assim como eu Fala de turismo Faz vlogs Ela mora na Suíça Tem experiência de vida também no México Que é a paixão, né? A tua paixão foi morar no México Ah, eu amo no México Comidas, inclusive mexicanas E você fez 4, 5 vídeos, né? Ah, eu fiz Mostrando um jantar original Gente, e muito, muito bem feito Não é porque a Dani tá aqui não Mas é que realmente Quem assistir vai ver a qualidade dos vídeos Pra quem gosta de comida típica E diferente E difícil de aprender Vai aprender com facilidade Porque você foi bem objetiva Bem simples na hora de explicar E achei um fenômeno Achei um fenômeno de verdade Que legal E a Daphne é a mesma coisa também Vocês aqui do meu canal Visitem o canal dela Ela também tem várias dicas de viagem E principalmente aí Quem tem filho, né? Que é mais importante Que ela pode Viajar com criança também Viajar Porque eles assim Eles não se privam, né? Eu achei bem legal É, foi interessante Porque o meu marido Ele fala que se a gente Tiver um filho Até 2 anos A gente não vai viajar Ah, não E eu sou totalmente Ao contrário Eu pego e coloco a criança Nas minhas costas E vão embora Ele já não E eles não Eles vão embora Eu tenho esse modo de ver Que algumas pessoas Podem pensar Que eu sou, sei lá Maluca de fazer Responsável Eu já vejo Eu e Lorenzo Por outro lado A gente está acostumando As crianças Nesse modo de ver a vida De enfrentar a vida Hoje eles viajam Viajam Fazem quilômetros E eu tenho muitas amigas Que falam Nossa, mas como que ele se comporta Ai, o meu menino Ele vomita, né? Não, desculpa falar Ele não passa bem No carro Quando viaja E no avião Gente, eu acho que assim Se for para deixar uma dica então Tudo que você enfrentar Vai ser sempre a primeira vez Mas em frente Com naturalidade Sem fazer muito caso Para o que pode acontecer Tentando, claro Não incomodar Quem está perto Que isso é difícil, né? É Inclusive na hora do almoço Você viu aí A criança faz barulho E a gente tenta A gente chama para o lado E tal Eles fazem de novo Mas é assim Se você quiser continuar A fazer as tuas coisas Se você gosta, né? De viajar Não deixe que criança Que teu filho Tua filha impeça, né? De realizar isso E na verdade A minha opinião É que eles não sofrem nada Não, não Quem sofre é a gente, né? Porque daí carrega E estressa, né? Não, eles gostam Agora eles não sofrem Eu conheci Quando a gente fez uma viagem Para o Nordeste Nós conhecemos uma família Eles têm três filhos E desde que eles Até eles têm agora Uma página no Facebook Eu vou te mostrar Desde pequenininho Quando ela estava grávida Eles viajam, sabe? Eles sempre saem de Curitiba E vão até o Nordeste de carro E as crianças adoram, adoram É, porque acostumam Mateu a primeira vez Foi em três meses Que a gente foi viajar Então, vai de você Acostumar Primeiro você se acostumar Com aquela pessoinha do teu lado, né? É Se adaptar Porque um conto é Quando você chegava em casa Tirava o sapato e relaxava Agora não Antes de tirar teu sapato Você vai tirar do teu filho Para relaxar Então, já daí Você se adaptar Com a situação E depois a criança Claro A criança ficou adoentada Alguma coisa Você vai seguir O que ela precisa Mas que isso Não impeça De você realizar Os teus sonhos As tuas vontades Que criança Não é um impedimento Pelo contrário É adiciona E você pode dividir isso Por etapas Vou para o museu? Vou Então, antes Eu vou passar na sorveteria Fazer um agrado Depois eu passo no museu De história natural Que a criança fica encantada Então, adapta Né? Um pouco de tudo No dia Para agradar um pouquinho Aqui e ali E a criança Vai ficar feliz Vai ter boas lembranças E acaba tudo bem Hoje, por exemplo O Matheu Há dois dias Mas quem é a Daniele? Quem é? Ele é interessado Em saber quem era a amiga Mas por que, Matheu? A Daniele não tem filhos Não vai ter criança Lá esperando você Ah, mas eu quero conhecê-la Gente, ele tem seis anos E queria conhecer minha amiga Então, não que Criança que não viaja Não vá fazer a minha Não ter o mesmo interesse Não é isso Mas isso demonstra Que a viagem Para ele É sempre vista bem Isso A bons olhos É Aí, sem contar Que você divide tudo isso Né? E ensina teu filho Porque Independente Se você está viajando Só dentro do Brasil O Brasil O Brasil é grande Se você for ver É uma mistura De cultura Cada cidade De cada estado É uma cultura Nossa, nem faz Você poder dividir Ensinar a cultura Daquele lugar Para o seu filho É muito legal A história Contar Por exemplo, você vai para Viena Leva o teu filho Que tipo, com seis anos Já começa a entender É Conta a história E mostra o palácio Eu acho que é muito Tem muito valor isso Né? E outra coisa Depois O meu pediatra Foi o Dr. Manuel Padeiro Quem é de Santos E está vendo o vídeo Conhece O Dr. Manuel Padeiro Cresceu A gente E falava Para minha mãe E depois ele falou isso Para mim também Com meus filhos Que toda viagem Desenvolve uma criança Para reparar Que quando uma criança Viaja Quando ela volta Ela volta diferente Ela volta Mais crescida Mais madura Não é que vai virar Um intelectual Mas se ela estiver aduentada Com uma alergia Com uma febre Incomodada Com alguma coisa Ou aquela fase Que está chorando muito Você viaja Dois dias depois Você volta A criança está diferente E é verdade Já aconteceu Do Matheus Está em uma fase difícil Viajamos Voltamos Então A viagem Segundo meu pediatra E eu acredito nisso Faz bem A criança Então se faz bem A criança Imagina os adultos Se privarem disso Né gente? Eu acho que viajar É Nossa A gente é suspeita Não adianta né Eu amo viajar Se eu tiver que abdicar De qualquer coisa Qualquer vaidade Para economizar Para fazer uma viagem Eu economizo Eu não Para mim é mais importante Sei lá Com uma bolsa de marca Alguma coisa assim É minha Claro não Estou condenando quem gosta Mas Para mim assim É viajar Eu também Para conhecer Para conhecer Eu não sei Me encanto assim Gente desculpa Que eu falei muito né Mas é que é tão legal Mas eu quero fazer uma pergunta Você tem algum lugar assim Que você ainda não conheceu E tem vontade de conhecer? Tenho a Grécia A Grécia A Grécia é um lugar Que eu gostaria muito De conhecer E um local Que eu tenho curiosidade Não é assim uma vontade enorme É curiosidade de conhecer E gostaria muito É Londres Inglaterra Londres Depois eu tenho várias Quer uma lista? Alemanha Tem várias cidadezinhas Nossa senhora Que eu tenho vontade No momento Brasil Brasil Eu não conheço o Brasil Eu conheço pouquíssimo Então Tem muito lugar né Muito Eu agora estou assim Fascinada pelo deserto do Atacama No Chile Nossa Eu queria muito Muito conhecer Grécia também É Ilhas Maldivas Ah essa eu fui Você foi né Foi Tem post Tem post no blog Super bonito As fotos Tá tudo bem Pra não ficar muito longa Eu vou conversar com ela depois Sobre isso Ah mas gente Ilhas é linda A água é quente Transparente Nossa calminha Não dá pra mergulhar Fazer Ai de tudo Quem sabe eu não ganhe de presente de aniversário Que esse ano eu vou fazer 35 anos gente 35? Com cara de 20 Você sabe que eu achava que você não tinha 30 Sério? Nossa senhora Gente Eu não vou falar a minha idade Já estou entrando numa fase um pouquinho mais pra frente Não quero Eu estou com 33 Não Não é verdade Um pouquinho mais pra frente Não Não estou brincando Gente Mas é isso Se a gente pudesse a gente falava mais né Nossa Pra quem não queria muito conversar Porque dava com vergonha Já falava bastante né É Olha já está ficando escuro Eu acho que a gente vai dividir esse vídeo Porque com certeza ficou grande A gente dividir sei lá Duas partes Três partes né Você corta também o que tiver em excesso né Porque assim Senão vai ficar É verdade Muito bom Então é isso gente Se vocês gostaram Dá um joinha pra gente Visita o canal da Daphne E da Galega também Que ela é um amorzinho Gente é isso Eu vou deixar aqui Pra quem está assistindo no meu canal No Mix Vou deixar aqui no box de informação O canal da Daniele Vale a pena tá Não é porque ela está aqui Porque é minha amiga É que realmente vocês podem estar conhecendo Quem gostar se inscreve E quem não gostar compartilha Porque são vídeos úteis Além de serem simpáticos São vídeos úteis É E desculpa alguma coisa Se eu falei demais Não eu também Porque quando fala de casa né A gente já vai lembrando uma coisa aqui e ali Em viagens E a gente escolheu uma tag assim bem Bem fora do comum Desplicente Porque ai vamos fazer uma tag Vamos fazer um videozinho rápido aqui Que não ficou tão rápido É Só pra não ficar no vácuo Nessa nossa Nesse nosso encontro né Maravilha Adorei Obrigada por ter vindo Nossa obrigada Obrigada de coração E claro sempre que são muito bem vindos aqui em casa Eu acho que é E a gente espera É o brilho das luzes E a gente espera vocês na bota hein Lá na Itália O teu nhoque O teu nhoque Vinho lambrusco Tá esperando Lambrusco Meu Deus Docinho né Olha como vocês quiserem De verdade Sem olhar pra câmera Olhando pra você né É verdade Gente é muito legal fazer um encontrinho Caramba É muito massa Vale a pena Então tá bom gente Beijo pra vocês Beijo beijo Obrigada por assistirem gente Tchau 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 Tchau! Tchau!